Deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e siga arroba Jovem Pan Esportes nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, estamos em todas pra você ficar muito bem informado sobre as atualizações do futebol com a equipe de esportes, a seleção de esportes da Jovem Pan. Então você vem com a gente, nós abrimos esse bate pronto com uma informação importante, Gabriel Jesus e Alex Telles estão fora da Copa do Mundo do Catar 2022. Exames realizados logo após a derrota para Camarões ontem, pela última rodada da fase de grupos, constataram lesões no joelho direito de ambos. Portanto, Gabriel Jesus e Alex Telles estão fora desta edição da Copa do Mundo, são mais duas dores de cabeça aí pro técnico Tite, mais dois problemas. E aí Flávio Prado, muito bom dia pra você, duas baixas na seleção brasileira, mais duas preocupações pro técnico Tite. E aí Flávio, bom dia. Bom dia Pedro, bom dia amigos. É, realmente é muito triste, e triste pelo lado humano, né? Os caras estão disputando uma Copa do Mundo, estão vivendo sonhos deles, das famílias deles. O Alex é a primeira, os dois têm idade pra disputar outras, o Gabriel já é a segunda. Mas é, e gozado, o Alex Telles quando ele machucou, o Van Penta falou na hora, na transmissão, que ele achava que tinha sido alguma coisa grave. O Gabriel, eu nem reparei que ele se machucou. Tanto que ontem no Canelado a gente nem falou sobre o Gabriel Jesus. Ele saiu e tal, meio combalido, mas nem percebi. É muito triste quando sai. Alguém vai dizer, ah, mas eles decidiriam a Copa? Provavelmente não, mas não é esse o caso. Eu tô falando sobre o aspecto humano, e sim, eles podem fazer falta. Não temos laterais. O Alexandre tá baleado, o Danilo já não sabe como está, só sobra o Daniel. Então nesse aspecto já faz falta. E o Gabriel Jesus, ele tem uma função tática, não é o fazedor de gols, mas poderia ajudar bastante, mas independentemente de qualquer coisa, são profissionais no auge da vida profissional deles, jogando uma Copa do Mundo, saírem por condição, é muito triste. Eu lamento profundamente a saída dos dois atletas, Pedro. E aí, Fábio Piperno, muito bom dia. Gabriel Jesus cortado, Alex Telles também fora da Copa do Mundo. Bom dia, Pedro, colegas da nossa audiência. Eu concordo com o Flávio, são sonhos que acabam sendo, de certa forma, interrompidos por questões aí que, obviamente, independem da vontade dos dois envolvidos. Eu sempre, já disse isso várias vezes, né? Quando um jogador é cortado, quando um jogador se lesiona e é impedido de exercer o seu trabalho por um longo período, eu me coloco no lugar dele, né? É como se qualquer um de nós perdesse a voz por um longo tempo, justamente na véspera ou dentro de uma Copa do Mundo, e perdesse aquele grande evento com o qual cada um de nós sempre sonhou fazer. Eu acho que, no caso, principalmente da lateral esquerda, isso vai ser um problemão para a seleção brasileira, porque o Alexandro já é um jogador que se lesionou, está voltando. Claro, ao que tudo indica, já vai ter condição para a próxima partida, mas e aí? E se não puder, de fato, jogar? E se não tiver na sua plenitude? E se tomar cartões e acabar sendo, por algum motivo, suspenso? Como é que o Brasil vai se virar em relação a isso? É algo muito parecido com o que aconteceu com a França. O Camavinga, ele não jogou lá por acaso como lateral esquerda. Jogou porque havia exatamente essa necessidade, porque a França, inclusive, havia perdido já o Lucas Hernandes. Então, é um problemão, sim, para a fase mais aguda da Copa do Mundo. E lembrando que, agora, os jogadores não podem mais ser substituídos. Quer dizer, não pode haver uma nova convocação. Então, vai ter que segurar as pontas com o elenco, agora, mais enxuto. Deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E aí, Márcio Reis, Gabriel Jesus e Alex Teles estão fora da Copa do Mundo. Márcio, bom dia. Bom dia, Pedro. Todos estão acompanhando o Bate Pronto. São duas baixas, realmente, que vão fazer muita falta para o elenco do Tite. Primeiro, o lateral esquerdo. Ele começa com um setor onde ele tem poucas opções. Ontem, o Marquinhos acabou entrando naquele setor, sendo improvisado. Acabou não indo muito bem, mas porque ele não é o jogador que atua naquela função. Não é a função de ofício daquele jogador. Então, você ter uma baixa com o Alex Teles. E você já tem o seu titular, o Alex Sandro, que estava machucado. Tem que pegar ritmo de jogo novamente. Ainda mais nessa fase tão importante, nessa reta final de Mundial, que é você perdeu, está fora. Então, são baixas, realmente, muito importantes. O Gabriel Jesus ainda não fez gol em Copa do Mundo. É verdade. Mas ele é um jogador que se sacrifica muito pelo sistema tático da equipe. E a gente sabe que cada jogo é uma história. A gente nunca pode saber que, se até o final da Copa, ele pudesse entrar, até mesmo fazer um gol que pudesse dar a classificação do Brasil. Quem sabe até um gol do título. Então, são jogadores que vão fazer muita falta para o esquema tático do Tite. Ainda mais para esse elenco, que é um elenco meio descompensado. Com nove atacantes e faltou pessoas no sistema defensivo. Então, acho que o Tite vai ter muitos problemas com essas duas baixas. E tem muita gente agora se perguntando, mas será que não dá para substituir os dois? Aí é que está. Pelas regras da Copa do Mundo, você pode fazer alterações na lista até 24 horas antes da estreia na competição. E deixe que seja comprovada por laudo a gravidade da lesão. Neste caso, qualquer jogador escolhido pela comissão técnica poderia ter sido convocado, mas somente antes da estreia. Agora, pelas regras da Copa do Mundo, a gente não pode mais ter substituições na lista. A substituição só poderia ter acontecido antes da estreia. Agora não tem mais como substituir Gabriel Jesus e Alex Teles. Flávio. Assim, Pedro, o que está feito, está feito. Regra é regra. Norma é norma. Mas eu acho uma bobagem. Porque a Copa perde, né? Quantos atletas comprovadamente, é óbvio, vai dar gato, né, Miguel? Não é isso? Mas todas as contusões, infelizmente, foram contusões terríveis, né? A do Lucas na França, que eu percebo, foi pesada. Essas duas foram claramente comprovadas. A gente sabe a história de fraturas em Copa do Mundo, né? E não substitui, quer dizer, acho isso uma grande bobagem. E até diria mais, nós temos uma lista de 55, 56 jogadores. O ideal seria que eles estivessem preparados para entrar. E talvez se tivesse essa permissão de substituir a qualquer momento, fizesse isso, fosse possível fazer isso. Eu acho ruim para o evento como um todo. Não é porque é do caso do Brasil, especificamente. Mas é ruim para o evento como um todo. O casuísmo pode decidir uma Copa do Mundo, um jogador estratégico que contune, falta alguém para aquela posição. E eu não vejo nenhuma desvantagem de você poder substituir, né? Ah, tá, a vantagem de não substituir é o quê? Não vejo nenhuma vantagem. E não tem nenhum prejuízo para quem quer que seja, desde que seja comprovadamente uma contusão, o cara está machucado. E, obviamente, que aquele jogador que virá não era prioridade. Apenas para você ter alguém da função fazendo isso. Eu não gosto dessa ideia de não poder substituir. E, Piperno, hoje nós estamos aqui falando de Gabriel Jesus, de Alex Teres. Os dois estão fora da Copa do Mundo. Mas hoje será um dia de definições importantes no Departamento Médico da Seleção Brasileira. Após a derrota para Camarões, o elenco se representa daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, para o treino no Estádio Gran Ramada, em que se definirá o plano para as voltas de Danilo, Neymar e Alexandro, que estão em tratamento de lesões. Basicamente, nos quatro laterais que o Tite levou para essa Copa, três são dores de cabeça, são preocupações, e o Alex Teres já está fora. Danilo e Alexandro ainda podem retornar nesta edição da Copa do Mundo. Mas será que isso coloca mais pressão, esse corte do Alex Teres, coloca mais pressão no retorno do Alexandro, Piperno? Olha, Pedro, veja bem, o Brasil começou a Copa com todo mundo, com o melhor, quase todo mundo, que a França não quis ir, está com 26 jogadores, agora tem 21, em condição, por exemplo, de fazer um jogo, se o jogo fosse hoje à tarde ou amanhã. Então, é claro que o Alexandro vai ser um jogador observado ainda mais atentamente, não que não fosse antes, mas é claro que a torcida para que ele volte vai ser cada vez maior, porque ele muda de status, ele deixa de ser um jogador importante, porque era o titular da seleção, para ser agora um jogador imprescindível, porque ele não tem reserva. Então, é claro que isso é, isso se torna uma dor de cabeça, e você vê como são as coisas, né? A gente falava muito da bruxa solta em várias seleções, especialmente na França, antes da Copa começar, e o Brasil passava ileso. De repente, o Brasil perde cinco jogadores num espaço de tempo curto, todos eles por contusão. Numa competição tão forte, onde se usa muito o lado físico, é difícil você não perder os jogadores, é quase impossível, até porque você vai dizer que está no meio da temporada, mas as lesões, elas são lesões de porrada, de torção, não tem lesão muscular, pelo menos o que eu lembro, ninguém foi cortado por lesão muscular, está no meio da competição. Então, é normal, o jogo é muito forte, ele é muito rápido, ele é muito de contato, muito duro, né? Então, é meio que natural você perder os jogadores, era de se esperar que isso acontecesse. E o que mais ainda, eu reforço essa minha tese, de que eu poderia trocar o jogador a qualquer tempo, sim, porque... E agora? Como é que fica? O Brasil deu azar, ou deu sorte, pelo menos não foram os jogadores vitais, mas poderiam ser, né? Você pode perder o Mbappé, você pode perder o Messi, você pode perder o Neymar, como o Brasil perdeu até agora. Esses jogadores não estarem em campo é ruim para a Copa do Mundo, é ruim para a Copa. Por acaso, esses dois rapazes que saíram hoje vão fazer falta mais para o Brasil, mas eles não chegam a ser jogadores de atrações, mas você pode perder a atração também, o Portugal pode perder o Cristiano Ronaldo. Eu não vejo nada de vantajoso numa situação dessas de você não poder... Ah, o Messi não tem substituto para ele. Tá, mas pelo menos você cobre o espaço e cria alguma situação. Enfim, é uma pena, é uma pena que esse tipo de coisa aconteça e especificamente no caso aí, esses dois rapazes. O atacante Gabriel Jesus e o lateral esquerdo Alex Telles estão fora da Copa do Mundo para você que está chegando agora aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like, deixe o joinha e vamos todos juntos nesta edição especial do Bate Pronto para você. Mas e aí, Márcio Reis, o quanto o Brasil perde com a ausência desses dois jogadores? Perde muito, perde muito, são jogadores bem importantes. Eu falo mais do lado esquerdo, que é onde o Alex Telles está jogando, justamente devido à lesão do Alexandre. Então ali sim, precisa muito de um jogador que possa atuar por aquele lado. O Gabriel Jesus é um jogador muito tático, é um jogador, claro, ninguém torce para que o jogador saia da Copa, mas é um jogador mais substituível. O Brasil consegue jogar sem atacantes, jogou assim nas eliminatórias, sem o centroavante, jogando com jogadores de lado. Foi onde deu muita abertura para Antony Martinelli, conseguindo suas convocações na reta final das eliminatórias. Então eu acho que vai ser menos sentido a falta do Gabriel Jesus do que do Alex Telles pela necessidade que o Brasil tem nessas laterais. Só que para o jogo contra a Coreia do Sul, já fazendo uma projeção para o jogo de segunda-feira, acho que são dois pontos que a gente tem que levar em conta aqui. Primeiro, a derrota de ontem para Camarões foi um sinal de alerta para o Brasil. O Brasil tem que entrar ligado todos os jogos. Sabe-se que não tem um elenco que assim o time reserva consegue bater no time titular, o time reserva do Brasil consegue jogar melhor que algumas seleções. Isso foi provado ontem que não. É um time que criou bastante, conseguiu criar bastante chances, mas não empurrou a bola para o fundo das redes. Isso vai deixar o Brasil muito ligado para esse próximo jogo, o jogo da Coreia, que é um time muito veloz. E aí eu acho que o Tite poderia fazer um teste, pelo menos no primeiro tempo, de entrar com três zagueiros. Acho que ele pode entrar com três zagueiros, dando mais liberdade para os pontos. É um time que vai atacar bastante o Brasil, vai dar espaço. E aí os jogadores de velocidade que o Brasil tem podem chegar no fundo, criarem jogadas, empurrar para o fundo das redes. Então, acho que o Brasil tem uma possibilidade alternativa de esquema tático e vai estar muito ligado, porque o jogo de Camarões ontem mandou um recado. O Márcio falou uma coisa interessante, com toda a lógica, quando você falou a Coreia vai atacar o Brasil. Em maio, se eu não me engano, o Brasil jogou com a Coreia, foi 5x1. Sim. E o Paulo Bento mandou o time para cima mesmo. Quer dizer, a análise do Márcio está correta. Só que ele perdeu 5x1. Eu não sei se ele vai repetir isso, sabe? Essa ousadia. Muita gente fala assim, ah, futebol coreano e tal, jogadores fracos. Ao contrário. Eles são muito fortes, eles são muito altos, a média de altura da Coreia é maior do que a do Brasil, por mais que a gente é aquela coisa do oriental baixinho, porque nada disso. Eles são fortes, são altos, a zaga deles é muito alta, quando eles sobem eles são perigosos, e eles são ousados. Essa ousadia custou muito caro para eles, principalmente com o Brasil, com os jogadores velozes que tem. Eu tenho muitas dúvidas se a Coreia vai atacar o Brasil. Até gostaria que atacasse, mas acho que a lição de maio vai pesar. Quando eles tomaram a goleira, tomaram o vareio, não viram a bola, né? Pela ousadia de atacar. Por outro lado, Pedro, nos jogos que eles ganharam, como surpresa, jogaram atacando. Vamos ver, vai ser um duelo interessante. Mas eu entendi o que o Marcos quis dizer, porque como é confronto eliminatório e eles vão precisar atacar o Brasil. Não, ele falou com toda a lógica, a Coreia é ofensiva. Eles vão precisar atacar o Brasil de qualquer jeito, se eles quiserem avançar de um gol e tal, mas também eles podem segurar o Brasil e levar, não sei, para os pênaltis. Pode ser também. Que para eles seria bacana. Não, eu só disse que o Marcos fez a análise correta. A Coreia, como joga a Coreia? A Coreia joga atacando. Ela é um time que ataca. Como ela jogou com o Brasil? Ela atacou o Brasil. Ela ataca mesmo. Como ela ganhou os jogos que ela ganhou de surpresa aí? Atacando. Só que esse jogo de maio pode fazer com que o Paulo Bento tire um pouquinho o pé. Pô, se eu atacar esses caras, eu tomei de cinco recentemente, será que não vou tomar de novo, né? Então, essa é só a dor. Esse ponto de interrogação fica. Agora, eles têm perfil de time ofensivo, sim. A Coreia não é um time defensivo. Não são aqueles orientais baixinhos e fraquinhos. Ao contra, fortes, rápidos, altos. Então, o Tito sabe tudo isso muito bem, né? É preciso muito cuidar, inclusive, com a bola parada deles. Eles têm jogadas importantes, bola parada. Contra Portugal, eles fizeram dois gols de bola parada. Um foi anulado e o outro valeu. Então, é bom ficar esperto na bola alta deles, porque eles são altos também. Não é fácil ganhar desses caras por cima, não. E são técnicos também, né? São times que são jogadores que atuam no futebol europeu e não em qualquer liga. Em ligas grandes, o principal deles é o Som, que a gente sabe que é um jogador que joga no Tottenham, titular há muito tempo, joga muita bola. Então, não é um time que você pega e fala assim, é uma barbada você ganha na Coreia do Sul. Não é. O brasileiro for pensando isso aí e vai tomar uma surpresa. O time da Coreia do Sul é um bom time e vai ser um ótimo teste para o Brasil, ainda se ele não colocar o Neymar e com esse problema nas laterais que o Brasil tem. Mas, Flávio Piperno, é curioso, né? Tipo assim, porque o Gabriel Jesus ele é bom centroavante, é bom jogador, a gente sabe disso, mas chega em Copa do Mundo ele não acaba agradando, né? Ele não acaba performando da maneira que a gente esperava, da maneira que a gente tem expectativa em cima de um jogador como ele, jogador de Premier League, jogador que já se afirmou na Europa, jogador que era muito importante no Master City do Pepe Guardiola. E aí chega na Seleção Brasileira nenhum gol em Copa do Mundo, é claro que o cara entra muito pressionado. Oito jogos, nenhum gol. Já a segunda Copa dele. Isso influencia na hora que ele entra em campo? E será que também não é uma questão de posicionamento? Porque o Gabriel Jesus não é aquele cara que fica paradão na área. É o cara que sai, se movimenta, ajuda os companheiros, volta no meio de campo, vem brigar pela bola. Será que isso também não influencia nessa questão do Gabriel Jesus não marcar gols pela Seleção Brasileira, Flávio Prado? Pedro, o não marcar gols não significa não ser útil. Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. O Giroud foi um dos jogadores mais importantes da França na Copa do passado. E não marcou gol na última Copa do Mundo. Não fez gol, quer dizer, e foi um jogador estratégico que substituía o Benzema. O Gabriel, ele não é um agudo, ele não é aquele centroavante de fazer gols, empurrar a bola para dentro. Até pela habilidade que ele tem, ele sabe sair, ele sabe abrir espaço. Quando ele sai da área, ele tira alguém com ele. Então, é um jogador estratégico. Que ele está pressionado por não fazer gols, eu não tenho dúvida disso. Até o Fred, que é um jogador mais específico de fazer gols, não conseguiu fazer. E há aquela pressão. Mas isso faz parte. São opções do treinador. De repente, ele quer liberar mais os homens que vêm de trás. Um Paquetá, um Neymar, um Casemiro, enfim. E ele tira o Gabriel, o Gabriel saindo leva alguém junto e pode chegar a fazer o gol. Então, não fazer gol não significa necessariamente que o cara não foi bem. Agora, concordo. Tanto na Copa passada como nessa, como nas oportunidades que ele teve, o Gabriel jogou menos do que a gente esperava. Ele pode mais. E aí, sim, o lado psicológico pesa um pouquinho. Tem jogador que se adapta mais facilmente. Outros têm um pouquinho mais de dificuldade. A gente vê o Pombo. O Pombo é um cara que... O Gabriel Martinelli é um absurdo. O Gabriel Martinelli saiu do Ituano para o Arsenal. E parecia que ele estava na casa dele. Ele continua em Itu. Ele não está nem aí. Aí ele mete a camisa na seleção brasileira. É personalidade de cada um. Isso não quer dizer que o cara seja melhor ou pior. Mas é personalidade de cada um. O Gabriel, pelo menos em campo, é um pouquinho mais introspectivo. Tem um pouquinho mais de dificuldade. Talvez seja mais suscetível a críticas. E aí, isso acontece. Mas eu acho que ele vai fazer falta para a seleção, sim. Eu acho que, pelo menos no jogo de ontem, a gente tinha mais expectativa em cima do Gabriel Jesus. Porque você citou o Martinelli. Jesus e Martinelli são companheiros de Arsenal. eles são titulares do Arsenal, líder da Premier League, jogadores que vêm sendo elogiados na Inglaterra. E mesmo assim, mesmo com esse entrosamento dos dois, o Gabriel Jesus não conseguiu aparecer ofensivamente. Piperno, oito jogos, nenhum gol marcado do Gabriel Jesus na história das Copas. Pedro, só um detalhe antes do nosso Piperno falar. O Brasil tem nove atacantes e só fez três gols. É o menor índice do Brasil nas últimas edições de Copa do Mundo. Desde 1978. Olha como é curioso isso. Olha como é. O fato de ter muitos atacantes não quer dizer que você vai fazer muitos gols. Embora o Brasil no primeiro jogo tenha jogado muito bem, a segunda partida foi bem aceitável e ontem também não mereceu perder. Em 74 fez três, aqueles três contra o Zaire. Depois em 78 fez um. Agora, aliás, fez dois. Fez um com a Suécia, empatou com a Espanha e fez um gol do Roberto contra a Alistair. Agora, aí que tal? O Gabriel Jesus, quando ele foi lançado na Seleção pelo Tite em 2016, de cara ele virou o artilheiro da Seleção. Ele fez um monte de gols naquela eliminatória e ele chegou à Copa do Mundo de 18 como o artilheiro da Seleção Brasileira no período Tite. Ele teve uma média incrível, inclusive no começo dos seis primeiros jogos fez seis gols e tal. Estreou fazendo dois contra o Equador lá no Equador fez vários grandes jogos e, de repente, a fonte secou. Naquela Copa América de 2019, ele vinha mal de novo e fez uma excepcional partida contra a Argentina naquele jogo que o Brasil venceu por 2 a 0. E, depois disso, de novo, parou de fazer gols na Seleção. Então, eu acho que tem muito de psicológico, sim. Eu acho que ele sente demais as cobranças que lhe são feitas em Seleção Brasileira. Eu acho que pegou muito fundo nele aquela história de ir na Copa de 18, ele ter que voltar para marcar a lateral, enfim, aquela coisa toda e foi muito criticado por isso e o Tite também. Então, eu acho que ele carrega um peso muito grande quando ele retorna à Seleção Brasileira, ao ambiente Seleção Brasileira. Não sei como é que ele poderia se livrar disso, como é que ele poderia ficar mais leve. no Arsenal ele começou bem a temporada, mas já vem também de algumas semanas de jejum. São 60 dias sem fazer gol. Mas ele é um, para o Arsenal principalmente, jogador muito bom. Jogador para o Arsenal fundamental. E os ingleses devem estar lamentando muito essa contusão, talvez até mais do que nós, porque o Arsenal vem de muitas temporadas e vem de um longo período de fila, dessa vez lidera o campeonato e perde um dos seus principais jogadores, um dos seus principais atacantes. Então, eu acho que lamento demais pela contusão dele. Eu acho que, primeiro, que é um jogador muito bom caráter, segundo, que é um atacante que consegue cumprir as três funções. Veja, no primeiro título dele pelo Palmeiras, o Gabriel jogava ao lado do Barrios. Era o Gabriel aberto, jogando pelo lado esquerdo e o Barrios de centroavante. Quando o Palmeiras é campeão brasileiro em 16, já é o Gabriel Jesus de centroavante. Então, ele cumpre todas as funções de ataque. Qualquer técnico gosta de ter um atacante com essas características.